Relativamente ao último ano pré-pandémico, que foi 2019, vemos que existe um aumento de cerca de 21% das chamadas atendidas e, portanto, isso é uma coisa que nos deixa extremamente contentes porque queremos continuar a indigitar no utente, que somos a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde e, efetivamente, os utentes continuam-nos a ligar e a contactar mais. Nós, em 2023, já atendemos mais de 1.700.000, o que faz, já ultrapassámos o número de 2019, que ficou à volta de 1.400.000. E este aumento de procura tem sido também comportado com um ajuste permanente que a linha tem feito a nível de recursos e a nível de capacidade de resposta face aos desafios que o SNS ultrapassa. Existe um padrão de procura, portanto, as segundas-feiras é sempre o dia onde existe maior procura a nível semanal e os finais de tarde e são compatíveis com o dia-a-dia das pessoas. A nível padrão de procura, a linha mantém mais ou menos um nível de procura constante. A nível de porcentagem, ronda os 30% de utentes pediátricos. Um terço das nossas chamadas de triagem são encaminhadas para os serviços de urgência. Continuem a ligar para o SNS 24 porque nós conseguimos detectar quando é que uma situação necessita de avaliação presencial e quando é que não necessita de avaliação presencial. Esse é um dos maiores ganhos do SNS 24 antes de recorrer a qualquer serviço de saúde. Os tempos de espera que atualmente temos são bastante satisfatórios. Nós, mais de 80% das chamadas, atendemos em menos de 15 segundos e temos uma taxa de atendimento neste momento que está superior a 95%, ronda os 96%.